Pois é, pessoal, tem muita gente criticando a Natália Arcuri por conta da demissão da equipe lá da empresa dela, né? Pra quem não sabe, ela fez uma mega demissão lá do pessoal que fica lá na empresa Me Poupe, né? Que é uma empresa de finanças e coisa e tal. E o problema é muito maior do que ela, tá? Vamos entender aqui porque tem um pouco de hipocrisia da parte dela. Sim, a verdade é essa, mas de forma geral esse movimento de demissão de pessoas na área tech está crescendo bastante. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Piriri Pororô, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, politicamente e ideologicamente, eu discordo da Natália Arcuri de forma veemente, né? Ela é muito sóça, fez campanha pro Lula, simplesmente acho que ela está completamente errada nessa história toda. Muitas das supostas dicas que ela dá lá na empresa dela, eu discordo também. Mas o fato de ter que demitir pessoas é algo que faz parte de qualquer negócio, tá gente? Infelizmente, o que ela está fazendo, ela está refletindo um momento econômico mundial e a prova disso é que não é só ela. É mais um monte de gente que está fazendo isso. E eu posso dizer pra vocês, como primeira pessoa, que é muito chato fazer esse tipo de demissão. Então, é sempre uma situação complicada e sempre você tem esse tipo de coisa, né? Empregados que ficam muito insatisfeitos com o que acontece no momento da demissão. Eu garanto pra vocês, é impossível você demitir sem sujar as mãos, sem ser uma coisa meio bagunçada e coisa e tal. Eles falam aqui em determinado momento que acham que foi pouco planejado a coisa, mas a verdade é que não tem muito como planejar esse tipo de coisa, tá? Infelizmente. Pois bem, vamos entender aqui o que foi a ideia aqui, o que os funcionários dela estão acusando ela de fazer. Segundo, eles estão dizendo aqui que a Natália Arcuri é uma influenciadora, uma pessoa que tem um canal no YouTube e outras redes sociais também, com muitos seguidores, e a ideia dela é passar um pouco de educação financeira para o brasileiro. E isso eu acho que é uma coisa louvável, né? Realmente o brasileiro tem muito pouco conhecimento sobre finanças, sobre economia de forma geral, e ter um pouco mais de conhecimento, mesmo que não seja o ideal, é algo que faz bem para o povo brasileiro, né? E ela criou uma empresa chamada Me Poupe! Exclamação, em que é uma empresa, pelo que eu entendi, tá? Eu confesso para vocês que eu não conheço a empresa dela, mas é uma empresa de orientação financeira e coisa e tal para as pessoas também, né? É uma espécie de... esses gurus de investimento que tem por aí, mas focado num público diferenciado, né? E, bom, a empresa dela tinha 122 pessoas e ela demitiu 60 dessas 122 pessoas, ou seja, basicamente metade da empresa. Segundo, estavam falando aqui, ela fez uma apresentação na empresa, apresentou um PPT, quer dizer, antes disso, teve uma reunião online de toda a empresa, que deveria ser sobre os planos para 2023, né? E a Natália começou a fazer essa apresentação, um PPT, agradeceu a gente, mas disse que a empresa focaria 100% no aplicativo e que não teria espaço para todos. O RH iria chamar algumas pessoas para conversar, ou seja, ela comunicou aos empregados isso daí. Aí o pessoal fala, não, que assim, encerrou do nada e coisa e tal. Eu entendo isso, é complicado mesmo, a pessoa... você demitir é uma coisa dolorosa, demitir pessoas, né? Enfim, aí no final das contas, demitiram 60 pessoas. Aí ela falou assim, olha só, mais de 90 pessoas foram contratadas em 2022. Até dezembro, estavam nos contratando de forma incessante, né? É, o problema é aquele negócio. Eu acho que agora esse pessoal começou a perceber o tamanho do problema, né? O tamanho da economia brasileira, para onde está indo a economia brasileira agora. E não tem outra alternativa. Quem tem negócio privado tem que dar um jeito de resolver, de diminuir de tamanho, né? A gente vai falar mais adiante sobre o porquê dessas coisas todas, mas é o mesmo motivo de todas as outras empresas, né? A gente está num cenário que no mundo todo vai ser desafiador esse ano de 2023. A gente imagina que vai ter uma crise econômica muito forte, ainda derivada dos problemas da época da Covid. E, para piorar a situação, se a gente estivesse com o governo Bolsonaro, bem ou mal, era um governo com tendência a diminuir de tamanho. Agora a gente está com o governo Lula, que é o governo tendente a gastar dinheiro. Ou seja, deve piorar muito essa situação aqui no Brasil, né? Então, segundo eles estavam dizendo, a reportagem conversou com algumas pessoas. A empresa tem uma boa saúde financeira, com metas sendo batidas e coisa e tal. Mas elas decidiram focar especificamente no aplicativo e em mais nada, né? Segundo diz aqui, parece que a Natália Arcuri, segundo eles estão dizendo aqui, tá gente? Não foi a Natália que falou isso. Ela está cansada do papel de influenciadora e quer mudar o foco da venda de cursos para o aplicativo de finanças. Ou seja, quer deixar de vender curso. É, como eu falei, é tipo esse pessoal de investimento aí que também vende curso e coisa e tal. Eu tenho sérias dúvidas se isso é alguma coisa que realmente você consegue aprender alguma coisa. Mas, de novo, como eu disse, eu acho que educação financeira é sempre bom para todo mundo, né? E a Nat já flertou com a saída das redes outras vezes, o que nunca aconteceu. Ela quer ficar só como CEO, mas continua nas redes, né? Enfim, não sei. Não dá para saber isso daí. Aí eles disseram assim, não, que a forma como foi conduzida, com demissões de pessoas recém-contratadas, gente com meios de empresa... Olha, na verdade, quando você decide fazer um corte desse tipo, as pessoas recém-contratadas são mesmo as primeiras a serem mandadas embora. Por motivos óbvios, né? As pessoas que estão há mais tempo na empresa têm mais know-how, têm um valor agregado ao trabalho delas maior. A pessoa recém-contratada ainda não está tão integrada à empresa, ainda não tem tanta capacidade, então é natural. Em toda demissão em massa, as pessoas recém-contratadas são as primeiras a serem mandadas embora, né? A outra coisa aqui, ah, de uma mulher grávida que depois foi recontratada quando foram informados sobre isso... Pô, então não foi erro de planejamento, gente. Eles não sabiam que a mulher estava grávida, não tem como saber. Pessoas não andam com um negócio escrito na testa que está grávida, pô. Então, ou seja, eles não sabiam que estava grávida e recontrataram ela. Tem que recontratar pela lei brasileira, não podem demitir pessoas grávidas. Ah, isso me parece que foi feito de forma... não me parece ter sido feito de forma planejada. Não sei, não vi nada aqui que indique isso. Demitiram a grávida, não sabiam que ela estava grávida, então não foi falta de planejamento. E demitir as pessoas que acabaram de entrar é o normal. A empresa, ela quer manter o trabalho, né? Não está aqui para dar oportunidade para as pessoas, né? Ela quer o trabalho das pessoas, é para isso que você contrata alguém, né? Então, muitas colegas se sentiram mal e coisa e tal. Enfim, estão criticando muito ela aqui. É o que eu falo para vocês. Eu não critico ela, eu já tive situação com a devida proporção similar. E eu sei o quanto é doloroso fazer esse tipo de coisa. E, bom, o que eu aponto só é uma certa hipocrisia dela, né? Porque ela fica falando lá no sistema dela que ela quer ajudar o Brasil, desfuder o Brasil, o termo que ela usa, né? Acabou fodendo um monte de gente aí nesse processo, né? Votou no Lula, fez campanha para o Lula, falou que Bolsonaro é um genocida e não sei o que lá. Aqueles nomes todos que eles chamam de Bolsonaro. E daí, ou seja, e agora que viu o que é a economia na era Lula, agora teve que demitir um monte de gente. De novo, hipocrisia. Bom, mas não é só com o caso dela, né? E não é só aqui no Brasil também. Como a gente sabe, no mundo todo está tendo um monte de demissão em um monte de empresa, particularmente na área de tecnologia. A Philips anunciou a demissão de mais de 6 mil funcionários. A Philips é uma empresa alemã, não, desculpa, holandesa, que tem negócios em várias áreas, desde eletrônicos até a parte de computação e coisa e tal. E demitiu também 6 mil pessoas no mundo todo, né? Isso é um trend, né? É algo que tem ficado na moda e que está acontecendo em muitos lugares. Tem até esse site aqui, Layoffs Tracker, que registra todas as demissões aqui que estão acontecendo no mundo todo e mostra aqui como é que está efetivamente crescendo as demissões no último momento. Tem até uma tabelinha aqui, é a Natália Arcuri, está aqui. Me Poupe, São Paulo, Finanças, demitiram 70 pessoas, 50% da força de trabalho, né? Olha quem está do lado aqui, o Grupo Primo Rico, né? Que é aquele... Também tem canais também que fazem dicas de investimento e coisa e tal. E eu acho que é um modelo de negócio similar ao da Natália Arcuri, embora tenha um público-alvo um pouco mais diferente, o pessoal que quer investir, coisa e tal. E também tem uma equipe muito bacana, parece que demitiram 80 pessoas lá, 30% da força de trabalho. E tem mais um monte de gente aqui, um monte de empresas em vários lugares do mundo, Turquia, Portugal, Singapura, Canadá, Vietnã, um monte de lugar com gente anunciando demissão aí recentemente, né? E você mostra, e você nota aqui, um trend realmente crescente. A barrinha azul significa pouco, é o número de companhias que estão demitindo. Eu acho que o mais significativo é a barrinha preta, que é o número de pessoas, de demissões anunciadas, né? E dá pra ver que vem num crescente aqui, bem significativo. Teve relativamente poucas em dezembro, provavelmente porque o pessoal evita demitir no último mês do ano, Natal, esse tipo de coisa. Mas aí começou o ano novo, aí começou com força total, né? E outra coisa curiosa, você pode escolher entre empresas de tecnologia e não tecnologia, né? Ou seja, empresas mais tradicionais. E se você olhar aqui, você não observa esse mesmo padrão, né? Ou seja, até teve muita demissão aqui em junho, provavelmente porque eles incluíram aqui a Amazon. Se bem que a Amazon é empresa de tecnologia, né? Eu não tô entendendo muito a classificação que eles estão fazendo aqui, não, tá? Aqui, eles botaram a Amazon como empresa de não tecnologia. A Amazon, pra mim, é uma empresa de tecnologia, né? Enfim, o fato é que, por que tá havendo isso? Por que tá havendo tanta demissão no mundo? E é um motivo, a gente já falou em outros vídeos aqui, já há algum tempo o pessoal está prevendo uma grande crise para o ano de 2023. Por que essa grande crise? Porque os governos gastaram demais na época da pandemia, com as supostas medidas pra conter a pandemia, que não precisavam ter sido tomadas, mas tomaram, e botaram um monte de estímulos na economia pra evitar a falência de empresas por ocasião disso. Agora chegou um ponto que os governos não conseguem mais manter esses estímulos, porque tá explodindo a dívida de todo mundo. E aí os bancos centrais estão começando a aumentar os juros. E aí isso vai ser um banho de sangue no mercado. A expectativa é que ao longo deste ano a gente tenha problemas bastante sérios na economia mundial. No mundo todo vai ter problema, mas aqui no Brasil particularmente um pouco mais. Por que? Se fosse o Bolsonaro, de novo, a gente tinha a expectativa do governo que gastasse menos, que focasse mais em manter as metas fiscais. O governo Lula já entrou falando que não quer saber de meta fiscal, que quer gastar dinheiro mesmo. Com isso a inflação já começou, a projeção da inflação já começou a subir novamente, já tá em 5,74% agora este ano. E tá em tendência de alta. E ainda tem o risco do Lula cancelar os retirados de impostos dos combustíveis, o que vai jogar a inflação mais em cima ainda. E ainda tem uma equipe absurdamente incompetente com o Haddad no Ministério da Fazenda, criticando o presidente do Uruguai porque quer livre comércio. Absurdo esse negócio de livre comércio, diz o Haddad. É besteira isso daí. Esse é o problema do Brasil. A gente vai enfrentar agora um tempo turbulento com uma equipe incompetente e que quer gastar dinheiro. Se segurem, meus amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.